Olá, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, hoje venho falar pra vocês de três perfuminhos, tá? Baratinhos, importados, que custam menos que 30 reais. Sim, menos que 30 reais. São importados, são contratipos, tá? De outros perfumes famosos que temos por aí. E aí eu vim trazer pra vocês porque, sim, temos muito, muito preconceito ainda com esta marca. Desculpa, gente, tô ficando rouca. Mas vocês já devem saber mais ou menos aí qual marca é, porque nós temos um preconceito absurdo com essa marca, falando que os perfuminhos não são bons, que eles são copas, e não, eles não são copas, eles são inspirados, tá? Então eles se inspiram aí em outras marcas, em outros cheirinhos, e aí nos trazem uma versão mais barata, muito mais barata. Então eu vou começar, pro vídeo não ficar muito longo, isso vai ser um vídeo bem curtinho, eu acho, tá? E vou começar com o que eu mais gosto da marca, tá? São três da mesma marca e o que eu mais gosto é esse daqui. É o Cuba La Vida. Gente, Cuba é vida, tá? Essa marca é uma marca importada. Os meus, eu já vou falar no começo do vídeo pra quem quiser saber, todos eles eu comprei no site da Gira Ofertas. www.giraofertas.com.br Não é publi, não tenho parceria, tá? Eu comprei todos os meus perfuminhos antes mesmo de ter o canal aqui no YouTube. Então, não é parceria, não tenho cupom de desconto, tá? Mas na época eu usei o cupom da Luma, se eu não me engano é LumaVip, e aí eu não sei se são 10% ou 20% de desconto, tá? Mas eu comprei com o cupom dela. E assim, esse daqui, ele, se eu não me engano, ele custa, na época ele custou R$32,00. R$32,00. Mas, com o cupom da Luma, ele saiu por menos de R$30,00, tá? Então, vale super a pena. Ele vem nessa embalagem, né? É uma latinha, assim, esse daqui é de papelão. Eu acho essas cores, essa embalagem maravilhosa. Esse daqui é de 100ml. E aí dentro ele vem assim, ó. O frasquinho mesmo de vidro, tá? Com a mesma embalagem do papelão. Deixa eu tampar aqui. E esse daqui, gente, eu já falei dele pra vocês aqui no canal, então vocês já devem saber que ele é contratipo de nada mais, nada menos, que La Vie et Belle da Lancome. Sim, contratipo do La Vie. Ai, gente, perfeito. É muito parecido. Muito parecido. O meu já tá bem usado, tá quase chegando na metade. Não sei se vai dar pra vocês verem por aí. Tá aqui, ó. E eu tô com uma dó de terminar com isso daqui. Eu tenho que comprar outro urgente pra deixar de backup. Porque isso daqui é perfeito, gente. Quando eu comprei, eu não conhecia o La Vie, tá? Confesso pra vocês que eu não conhecia. Já ouvi, né? Porque é um perfume bem famoso. Todo mundo tem, todo mundo conhece, né? Mas eu não conhecia. E aí, uma moça que trabalha comigo, ela tem, ela gosta muito desse perfume. É como se fosse o perfume assinatura dela. Então, acaba um, ela compra outro. Acaba um, ela compra outro. E assim por diante. E aí, eu senti com ela. Né? Então, teve uma vez que ela tava com ele. Eu fui, não sabia, né? Que ela gostava desse perfume. Eu senti o cheirinho. Falei, nossa, mas eu conheço esse cheiro. Eu tenho esse perfume na minha coleção. E aí, dei uma de boba, né? E perguntei, ô, fulana. Qual que é o perfume que você tá usando? Eu gostei, né? Aí, ela falou, eu lavi. Eu falei, nossa, gente. É o da Cuba que eu tenho na minha coleção. É o da Cuba. É igualzinho. Igualzinho. Acho que a única coisa de diferente é que esse daqui tem um toque mais atalcadinho. Mas nem é tanto. Mas é um floral adocicado. E esse daqui tem um fundinho atalcado. Ai, gente. Vocês não têm noção, não, do quanto esse daqui é bom. Quem gosta do lavi, compra esse daqui, gente. Por menos de 30 reais com o cupom da Luma, vocês vão ver o quanto é parecido. Muito parecido. E até pode substituir, tá? Então, comprem esse daqui. Ou quem conhece, deixe aqui nos comentários pras outras pessoas verem também. É muito parecido. E eu recomendo super, tá? O lavida da Cuba. E aí, seguindo pra vocês, né? Mais um dessa marca da Cuba. Eu vou... O meu segundo favorito. E agora, hein? Uma briga boa, porque eu gosto bastante dos dois. Mas eu vou mostrar esse daqui. Que é o Cuba Heartbreaker com strass, tá? Com aqueles brilhinhos. Esse daqui é de 35ml. Esse daqui foi mais barato. Ele foi 22 reais. E aí, com o cupom, ele saiu 20 e pouquinhos, tá? Então, ele também vem na latinha, nessa embalagem. E aí, você tira. Ali embaixo, né? Tem uma tampa que você desrosqueia. E o perfume vem assim. Esse, ele já tem o vidrinho. A embalagem é de vidrinho, tá? E aí, aqui tá escrito Cuba Heartbreaker. Aqui, Cuba Original by Parfums Deschamps. Nossa, meu inglês aqui é maravilhoso, né? Deixa eu tentar focar pra vocês. Mas ele tá escrito aqui que é original, tá? Que é um produto original. E, gente, confesso pra vocês que quando eu comprei esse perfume, eu comprei por causa dos brilhos, tá? Porque eu queria brilhar muito como perfume. Comprei muito por causa dos brilhos. Eu nem vi nota, eu nem vi nada quando eu comprei esse daqui. E quando chegou, eu me apaixonei. Porque ele é um frutado, adoscado, simplesmente perfeito. Eu sinto muita nota de melão. E, pra mim, ele é super parecido com o contratipo do J'adore, da Dior, da Tipos. A Tipos me mandou... Eu comprei um perfume da Tipos, né? E ela me mandou uma... A mostrinha, né? Do contratipo deles, do J'adore. E, gente, quando eu apliquei a mostrinha na minha pele, era esse perfume aqui. Não tinha que tirar nem pôr. Uma nota de melão maravilhosa. Eu esqueci o nome do perfume inspiração desse daqui. Todos eles, né? São inspirações aí de outros perfumes famosos. Esse daqui não é a inspiração do J'adore, tá? A inspiração ofativa dele é outro perfume. Mas, pra mim, isso parece muito com o J'adore. Porque tem a nota de melão. E o que se destaca em mim é a nota de melão. É um frutado, adoscado. Mas não um adoscado de baunilha. Um adoscado de chocolate. Não. É um adoscado da fruta, tá? Então, o melão aqui se destaca super, super, super na minha pele. A explosão é de melão. Então, é um frutado, adoscado maravilhoso. Perfeito. E esses brilhinhos... Muita gente me pediu pra borrifar. Eu vou borrifar pra vocês verem como que eles ficam na pele. Não sei se vai dar pra vocês verem, não. Nem sei se vai sair... Oh, borrifei ao contrário. Nem sei se vai... Ah, saiu. Ai, gente, que delícia. Puro melão. Ó, tá escorrendo aqui porque eu acabei de borrifar. Deixa eu tentar focar. Ó, o jeito que ele fica. E depois que ele seca... Ai, mexi vocês. Ele fica perfeito. Perfeito. Isso daqui no carnaval eu usei muito. Na verdade, esse perfume foi o perfume que eu passei no Natal. Do ano passado. Eu passei com ele. Olha isso daqui. Maravilhoso, gente. É um perfume que eu tenho muita dó de usar, tá? Ele tá aqui, ó. E um pouquinho que você aplica, ele já fixa. Ah, esqueci de falar de fixação, né? Ele já fixa muito. Então, esse daqui ele fixa aí na minha pele. Umas cinco, seis horas. E projeta, no máximo, umas duas horas, tá? Então, tem uma fixação boa e uma projeção boa. Pelo preço, maravilhoso. Vinte reais, né? Trinta e cinco ml. Perfeito. E esse daqui, gente, ele fixa na minha pele umas seis horas, tá? Brincando. Umas seis. De seis a oito horas, tá? Depende aí do clima. Depende se você vai aplicar na roupa ou não. Esse daqui eu uso muito pra ir trabalhar. É um perfume que eu acho que vai com todas as ocasiões. Você pode usar pra trabalhar, pode usar pra ir pra escola, pode usar pra sair, pode usar pra ir pra uma balada, pra igreja. Vai pra todas as ocasiões, tá? Então, eu gosto muito de usar ele. E esse daqui também. Eu uso com uma certa cautela, porque eu tenho uma dozinha. Mas eu uso bastante e acho que vai com todas as ocasiões também. E por último, mas não menos importante, eu trago pra vocês o contrato tipo do Si de Giorgio Armani. Esse daqui, que é o Cuba Tattoo. Gente, esse daqui, quando eu comprei, eu o odiei. Juro pra vocês. Ele também vem nessa latinha, né? Que é a primeira embalagem. A famosa latinha que todo mundo conhece. E aí, depois ele vem no charutinho. Esse já tem formato de charuto, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês que todos os perfumes da Cuba que são vendidos nas girofertas, eles são originais, tá? Eu fiquei sabendo disso depois que eu comprei. E aí, ó, não sei se vai focar pra vocês, mas, ó, aqui tá escrito em alto relevo que eles são originais. Acho que não focou nada, né? Foca, por favor, celular. Acho que eu tô mexendo. Aí. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eles são... Ah lá, ó. Tá escrito em alto relevo. A mesma coisa que tá escrito no outro. Cuba original by Parfums des Champs. Des Champs, né? Então, se tiver esse escrito em alto relevo, é porque é o original, tá? E esse daqui é o famoso charutinho, né? Ele tem formato mesmo de charuto. Aqui vem um adesivo escrito o nome do perfume, né? Que é o Tattoo. 35ml. Acho que tá desfocado pra vocês, né? Aí. 35ml. E, gente, esse daqui é contra tipo do Si. Muito, muito, muito cheiro de mel. Muito mel. Ai, maravilhoso. Muito cheiro de mel. Com licor. Eu sinto uma pinguinha, talvez. Muito cheiro de mel com licor, gente. Maravilhoso. Pra mim, ele tem um toque meio incensado também, sabe? Não sei. É o que eu sinto, tá? Eu não tô falando de notas aqui nesse vídeo pra vocês. Mas o que eu sinto é isso. É um cheiro mais licorado. Com esse mel muito forte. Mais incensado, talvez. Algumas especiarias. Nossa, maravilhoso, gente. Maravilhoso esse perfume. Também 22 reais. E aí, com cupom, ele sai um pouquinho mais barato. E pra quem gosta do Si, que é um perfume com muito mel. É um perfume doce, tá? Mas não é um doce gourmand. É um doce por causa do mel. Da cera de abelha, eu acho, né? Não é nem mel. É cera de abelha. Muito bom esse daqui. Eu não conheço o Si, então eu não posso falar pra vocês sobre a similaridade. Mas esse daqui é maravilhoso, gente. Vocês precisam experimentar. E assim, como eu falei pra vocês. Quando eu comprei, eu odiei. Eu senti e falei, hum, não gostei. Esse daqui eu acho um perfume super compartilhável, tá? Então, eu falei pro André André. Se você quiser pegar pra você, pode pegar. Porque eu não gostei. E aí, deixei ele esquecido na minha gaveta, né? Usei, comprei outros perfumes, etc. Falei assim, ah, gente, eu comprei, né? Vou usar, vou me obrigar a gostar. E apliquei. Apliquei num dia que não tava calor. Apliquei num dia que eu ia trabalhar. Então, lá eu falei pra vocês que a gente trabalha com ar-condicionado. E aí, apliquei e fui trabalhar. E aí, no meio do trabalho, eu senti aquele cheiro de mel. Que é o que se destaca, né? Muito mel. Eu falei, poxa, tô gostando. E aí, vem mais mel. Eu, nossa, que cheiro delicioso. Muito, muito mel, gente. Exalava mel o dia todo. E aí, eu aprendi a gostar dele assim. E aí, apliquei. Era mel, surra de mel o dia todo. E aí, eu comecei a gostar. Então, hoje é um dos meus preferidos da coleção. Ele tá aqui. Também tenho muita dozinha de acabar com ele, porque 35ml, né? Mas, assim, é um perfume maravilhoso. Acredito ser muito parecido com o Cid de Giorgio Armani. Eu comprei porque a Luma fez um vídeo no canal dela indicando ele. Porque ela gosta muito do Cid. Lembrava um tio dela, se eu não me engano. E aí, eu comprei ele pra poder experimentar. Confesso que quando eu borrifei, não gostei. Mas, depois eu aprendi a gostar. Então, pra quem gosta de notas de mel, esse daqui vale super a pena. E lembrando que todos, 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 todos da Cuba são importados, tá, gente? Então, assim, são perfumes importados que você acha. E, por exemplo, o de 100ml, que é este aqui, você vai pagar menos de 30 reais. Então, onde que você vai achar perfumes importados por menos de 30 reais, tá? Então, vale super a pena comprar, tá? O site da Giro Ofertas entrega direitinho. Pelo menos, os meus chegaram todos direitinho, tá? Vieram super embalados. Lembrando que isso não é parceria, não é público. Eu comprei com o meu dinheiro e amei, tá? Quem conhece outros perfuminhos da Cuba, me deixa aqui nos comentários. Porque eu quero muito comprar outros, né? Outros cheirinhos. Que eu gostei muito da qualidade. Eles fixam muito. Lembrando, esse daqui eu não falei, né? Mas a fixação dele é de umas seis horas e projeto umas duas também. Fácil. E, assim, me deixem nos comentários se vocês conhecem outros cheirinhos. Cheirinhos docinhos que eu gosto bastante. E eu gosto muito de ver o comentário de vocês, porque eu aprendo muito. Eu tenho várias inspirações de compras, né? Porque vocês me deixam aqui diquinhas. E eu vou anotando no meu caderninho para os próximos que eu vou comprar. Então, me deixem nos comentários se vocês conhecem outros perfuminhos da Cuba. Eu quero muito conhecer mais perfumes dessa marca. Então, esse foi o vídeo. Perfumes baratinhos importados por menos de 30 reais. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.